O que foi? Parou de cantar Parei Não vou cantar Sempre cantaria Pra você Chorando Querendo Me amar Entendeu? Que que você tá indo aí? Nada não Tá Vai com Fala Beleza Vou esquecer de usar mais um vídeo E bom pessoal Traz mais um vídeo pra vocês né pessoal Porque assim né pessoal Assim pessoal Assim pessoal Oi pessoal Acabou? Pode ir Posso ir? Pode Fala Rapazes Ela é beleza Vamos ver aqui Sejam bem-vindos A mais um vídeo E bom pessoal Eu te odeio Pessoal Oi pessoal Tá vai pode ir Oi Luiz Eu não vou fazer mais Ah desculpa Vai continue Galerinha Olha quem tá aqui comigo O Jô Que me abandonou Quanto tempo Você me abandonou Você que abandonou o grupinho dos rolês Na verdade a gente se abandonou Verdade Cada um foi pro rolezinho diferente Daí ninguém ficou assim Cada baladinha Mas agora galerinha A gente vai voltar a fazer vídeo Luiz Felipe Verdade A gente promete de dedinho Como é que eu vou prometer de dedinho? É eu não tenho dedinho no Minecraft Chama o Pok Chama o Pok aí Mas bom galera E Luiz vamos postar mais vídeos aí Tudo mal Vai ficar bonitinho de se ver Eu acho né Luiz De se ver Só se não tiver tua cara Você acha que você é muito bonito né Luiz Felipe? Não Não tô falando que sou bonito Mas tu estraga a gravação assim do rolê Ah eu sou uma gato Pra parar Eu sou um lobo Entendeu? Piadinha Não foi boa não? Não Não? Fui um pouquinho mozão Então é isso aí galerinha A gente vai entrar aqui na parte de a gente A gente vai jogar Skyward dupla E a galera tá achando Luiz Que o Luiz morreu O Luiz nunca morre O Luiz forever O Luiz pode ficar mais fraco Mas nunca morre É assim ó Ó Igual tá escrito no chat O Luiz forever Always forever and ever and ever Essa música é muito velha Mas vamos jogar logo esse rolê Que eu quero jogar Vai Então vai Vamos lá Vai Bom galerinha E o Luiz Estou enferrujado né Luiz Falar pro senhor Meu Deus Eu não sei nem que botão clica pra bater Ô Eu ia contar uma piada de abelha Mas eu esqueci Tipo é uma abelha o mapa Tá ligado? E eu ia falar uma piadinha de abelha Mas eu esqueci a piadinha Oi Você sabe que eu já morri Eu não sei onde eu ganho esse negócio mano Eu não sabia nem pular Eu não sabia onde tava pra pular Você morreu mesmo? Juro eu fui pular Aí eu caí É só Assim mesmo Vou me matar Porque o Luiz é alta na morte Vai Ah mano Eu fico tão triste Eu tô Não Mas agora se liga Eu vou invocar o poder do Jirai agora Ah mas você não quer foi bom também né Luiz Felipe Ô tu tá tirando? Tu? Tá tirando feio Nossa mapa de gelo Morreu Luiz Morreu não? Morreu ficou frio Tá com gelo Só aposenta vai Sai Luiz Você que tá roubando meus bagulhete do rolê Ah pelo menos eu peguei a espada recalcado Eu peguei o machadinho seu recalcado Eu tô de botinha pelo menos Não tô pelado aí Vai fora seu invejoso Tá de cuequinha aí Fica de cueca aí Mas tá gostoso Tá cheiroso Tá bonito Tá de cuequinha aí Vai faz o caminho aí pro meio Que senão nós vai morrer Que caminho pro meio o que fez? Tá tirando Vai Vai Luiz Felipe Eu já tô aqui ó Tá rolando Tá rolando Tá rolando Ai achei que eu ia morrer Pegou os itenzinhos Peguei Tá rolando Tá rolando Tá tendo Tá tendo Tá rolando Nossa mano Eu não consigo me mexer nesse lugarzinho aqui Luiz É ruim né mano Luiz tem um cara aqui Luiz me ajuda Eu tô aqui Eu tô ruim Ai Luiz Felipe Luiz Felipe Eu colei Ah mano ele me derrubou Oh vai pra cima Pelo menos a gente morre junto Luiz é real na morte Oh mano A gente tem que começar a treinar esse negócio aqui hoje Mano mas eu não sempre fui ruim no SkyWars na HG Era bom na HG Ah Menino Sabe que tem um vídeo pessoal do Luiz me matando uma vez Verdade tem mesmo Era meu fã Pior que eu era mesmo Hum Ou já era real naquela época Ou já era real já naquela época Sai Luiz Para de pegar as minhas coisas feio Nossa Ele pegou Faz o caminho logo vai Eu não tenho bloco Mano o que que você tem Pega aqui bloco Ah mano Eu só morro em fazer o caminho Olha lá Eu vou matar ali o gurizão Tô matando o gurizão O gurizão morreu O gurizão morreu Já matei o gurizão Cheguei no meiuca Cheguei no meiuca A meiuca rolou Tá rolando Tá rolando aqui no meiuca Tá rolando a festa Tá rolando Pra o ladinho Vamos ver Opa uma açãozinha douradinha Pô você para de pegar os baús assim pô Divide com os camaradinhos Mano eu não tenho nem espada no isso Felipe Nada Ah tem uma espada aqui de coisa Eu tenho uma de Dilma Ah show Show chocolate Ah mano Tô desistindo de ver Tem mal aqui em cima Não sei Tô colando pra ver Eu não conheço esse mapa Eu também não Pior que eu também não Vamos aqui em cima das árvores Vamos ficar em cima das árvores Fazendo o que? Vamos ser o Tarzan pô Ah eu quero ser o Tarzan Eu sou o Tarzan Você é a Jane no máximo Eu quero ser o macaquinho então Por que você quer ser o macaquinho? Porque é mó da hora mano Ah não é legal ser o macaco Ah mano eu acho Imagina que la hora Eu já queria ser o macaco sabia? Mano eu já queria ser uma girafa Imagina mano Todo mundo te olhando pra cima assim Ô não Não todo mundo É verdade Ô vamos descer mano Vamos Ó tem dois caras lá Eles tão se amando Eles tão se amando lá Ixi chega no rolê Cola 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 Ó come maçãzinha Come maçãzinha Joga 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 Tá rolando Tá rolando Calma aí Calma aí Calma aí Vai que vai tá Ai caraca eu caí Tá rolando Tá rolando Tá rolando Que ele que vai matar nós mano Não vão Eles não vão ter essas cara Eu tô ajudando Colei no rolê Colei no rolê Colei no rolê Ah Luiz Felipe Luiz Felipe Luiz Felipe Você não me ajudou Você devia ter esperado Eu tô matando eles aqui de longe Mata Mata eu deixei com boca a vida Vai 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 da liga Vai da liga Matou um Matou um Vai vai Luiz Felipe Vai da liga Vai da liga Deu liga Deu liga Boa Se arma Se arma Se arma Se arma Se arma Tá dando liga Deu liga Se você não ganhar O Luiz é falso Você não falou isso Eu falei Você não teve essas cara Tive Não teve Tive Você deu o mi Não dei não Deu Vai Não não quero mais Vai que você que é a mulher da relação Vai logo Não deu Vai logo Acaba tudo entre a gente Não acabou não Por que não acabou Por que não Mas eu tô querendo Mas eu não Mas eu quero que acabe Eu que mando Tá bom Daí tu senta lá e espera Deixa eu ver Cadê o outro filho da mãe Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ih eu só consigo ver você Por que? Ó então ali Eu já fraguei Fraguei Tô fragando Tô fragando É doprinha É doprinha Fraga 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 a cena Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer O olho tá louco Mas não é cena de filme Ele tá com pouca vida? Deixa eu ver Deixa eu ver Tá com 19 Ah tá com tudo Ele tem maçãzinha Moeou pro seu Luiz Felipe Ele tem? Uhum Se ele acha que ele é louco Eu sou mais louco ainda Ah que ele mata Ah achei que ele ia matar o seu E agora Luiz Felipe? Acertou 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 Vai dale Vai no dale Vai no dale Ih moeou pro seu Moeou pra mim não Moeou pra ele Iiii Parece que o jogo virou Não é mesmo Cala por cima Bate nele por cima O jogo vira As pessoas mudam Um dia você brinca No outro você é o brinquedo Um dia você queima No outro Outro dia você é morto Aqui ó Tá rolando Tá rolando Luiz é real No joguinho Tá rolando Tá rolando Tá rolando Deu liga E eu não tô tão ruim No joguinho assim não Ah mais ou menos Luiz Felipe Tá rolando Bom galerinha Agora eu que vou ganhar Luiz você sai fora Mas tá rolando O que que tá rolando Um sentimento Tá rolando amor Ah mano eu não tô pegando Muito nenhum Luiz Felipe Peguei vários Tô zica Ah pelo menos tô com a armadura Você vai peladinho Deu tocar a espadinha Você tá pelado Ai Mano Mano Por que que você tá rindo aí Eu tô bem triste Para de rir Eu tô muito triste Por que que você tá rindo De você ser explodido Você tá achando engraçado Você ser explodido Eu tô Cara caiu igual bosta Sabe por que eu virei merda Ah é Luiz Felipe O mapa do abelho Cuidado pra não cair Sabe o que uma abelha Falou pra outra O que Bi Oxe O que que a pai disse Pra outra parte O que Opa Essa é melhor Ah dá uns bloquinhos Luiz Não tá tendo Mano você vai morrer de novo Você vai Mas que filho da mãe Tá rolando Tá rolando Tá rolando Colei 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 Pega os itens aí pra você Tá rolando Tá rolando Eu que matei Toca Toca Calcinha Pra você não ficar pelado Deixa minha cuequinha Ela é sexy Não é não Minha cuequinha Ela é sexy Não Vamos pro Meioca 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 Cola Luiz O que que tá rolando O que que tá rolando O TNT Não tá rolando Nada de bom não Não tá rolando Pior que não tá não Peguei uma picaretinha Aqui Tava rolando Ah O TNT também Ah mano Não tava rolando Eu tenho um arco aqui pelo menos Você me enganou Mano tem 15 players ainda Meu Deus Luiz Você falou que tava rolando Eu não falei que tava não Tava rolando só um sentimento Tá rolando amor Para de cantar essa música Eu gosto dessa música Mas ela é bad É aquela música assim ó Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Me dá item aí Me dá uma comidinha Ah Luiz o cara vai te matar Ele vai o que? Tô colando Tô colando no rolê Ele me matou Ah Luiz Felipe Você vai ter que ganhar o rolêzinho Eles tão brigando ali Os três tão com pouca vida Tô colando no rolê Vai cola lá Cola 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 e pega Pega todo mundo com pouca vida Vai 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 Tá rolando amor Ah ele vai me matar Ele vai me matar Luiz Felipe Me mata Vai tchau Você é muito ruim Ah eu sei que eu sou ruim Não precisa falar Não mano Vamos jogar o último partidinho Galera eu prometo que o Luiz Vamos treinar Eu vou tentar Porque eu sou muito ruim Ah mano Mas ah Eu queria que a vida fosse mais fácil Ah não Uma pinha da abelha de novo Não Ah não foi boa piadinha? Não Por que não Não mano Eu tô triste Por que? Porque a gente não ganha o rolê Nelson Zang 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 Ah pelo menos tô com a espadinha boa Ah você já tá matando os caras? Eu não tô matando ninguém não Então atiraram uma flechinha aqui Eu atirei Ah os caras tão indo pro meio Ó Luiz vamos lá mano Tá rolando lá no meio Tá rolando Vamos lá Tá rolando um minimal né Eu começo a ser desse mínimo Mano eu tenho que peraí 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 Ok vai preparar a vidinha Sabe como é meu nome? Luiz Felipe Não peixe Legolas Você não acha que você é bom no arco né? Eu sou o arqueiro da elite Você não acha que você é bom mesmo no arco né? Eu sou o melhor cara do arco do Brasil Depois de mim Sabe como era meu nome do negócio? Ah derrubou que filho da mãe Aprende comigo meu nome é Legolas Na hora de dizer Luiz Felipe Também castigo com a moleque Nossa peguei um monte de coisa aqui Luiz E tem um monte de coisa aqui em cima A gente nem tinha visto sabe? Sério? Eu tô pegando os bolos tudo aqui em cima Pega 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 mesmo Tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Ó tem que ir lá em cima de bom? Diamante Diamante? Tem tem pra fazer uma picareta de Dilma Por que você quer uma picareta aqui mano? Ah não sei mano Quero amenerar seu coração posso? Não Ele já tem dó Luiz eu tô com o coração Luiz eu tô com o coração Eu tô vendo Eu tô fragando ele Eu tô fragando ele Luiz 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 Ele não me salvou Colei 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 Ele não tentou te pescar Só porque você é um peixe Entendeu? Não Não Vai vamos ver Mano o Luiz tá bom nesse joguinho Eu tô muito ruim Eu tô horrível nisso aqui Ah mano Eu só consegui ali Eu acho que foi o espírito que bateu junto no cara Não sei porque não fui eu não Tem quantos players? Tem 10 players ainda Meu Deus Imagina se tivesse 11 Vai Luiz Agora tem 9 Vai Luiz Faz alguma coisa mano Eu não sei onde é que tem os nego Tá rolando Tá rolando Vai 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 pra onde tá rolando Uma festinha Um rolezinho Será que vai ter Será que vai ter prog na festinha? Não fala Não fala Não fala Não fala Não fala Ei Luiz para onde pra festinha galera Não tem mais festinha É Agora a festinha é aqui em casa É Tá rolando Tá rolando A gente quer enganar Tá rolando Tá rolando Aí ó Piquete tá sendo útil pra alguma coisa Mano você vai morrer pra menininha Vai morrer pra menininha Vai morrer pra menininha Mano você tá matando nela com o que mano? Tá rolando aqui Tá rolando Ah mano Você vai acabar matando Olha que filho da mãe Vai matar Vai matar Vai matar Rolou Eu ligo Falei pra onde que tava rolando Mano Você tá sem espada? Tô Tá rolando Você tá sem espada? Oi Tá rolando Você duvidou que ela tá rolando? Falei pra onde que tá rolando? Mano se você ganhar sem espada Eu faço qualquer desafio que você quiser Ah você tá tirando? Juro pra você Se você ganhar sem espada Eu faço qualquer desafio que você quiser Os caras tão me tirando até umas horas E tá achando que pá Que você é louco Vamos ver Vamos ver se o Felipe é o Legolas mesmo Filho Meu segundo nome é Monas Na verdade é Felipe Só tem quantos caras? Ó Tem um carinho ali no meio Tem um carinho ali no meio Eu não posso ir ali Ele vai ter como me counterar Ah Você vai ficar aí camufladinho Não Vou rolar Vai tá rolando Vai tá rolando Tá rolando sim Vai tá rolando Mano Vai por chão Ah você é que não mancha Das maldade Ah você é que não tá ligado Das maldade Aqui ó Você é que não mancha Das maldade Você se ligou né Não perdi um coraçãozinho de vida O rolê tá louco Vamos ver Cadê ele? Ali Ali Ah ele é o Felipe Não meu Felipe Ah ele tinha espadinha E olha onde o cara tava É ele foi mais rápido que você É ele tinha espadinha Eu tô bem triste Mas bom galerinha Esse daí foi o vídeo O Luiz não conseguiu ganhar a última sem espadinha Ele é ruim Ah tá Se você conseguiu chegar no final de alguma Eu consegui Tá bom Tá 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 Pelo menos o Luiz ganhou uma né Luiz Tá bom Tá rolando Tá rolando Mas bom galerinha É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa aquele like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal O canal do Luiz tá na descrição Vai lá É beijo Vai ter vídeo lá também hoje Eu acho né Luiz Felipe? É Eu acho Não amanhã Hoje Tchau Tchau